Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá! Um dos maiores desafios da linguística é o estudo de línguas da antiguidade. Primeiro, porque há muito poucos especialistas nessas línguas. Segundo, porque é bem difícil decifrar inscrições antigas que utilizavam sistemas de escrita bem diferentes do nosso. Terceiro, porque a maioria desses textos está fragmentada. O mais antigo sistema de escrita conhecido é o Cuneiforme, surgido na Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque, a Síria, parte da Turquia e do Irã, inventado pelo Sumério cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Para vocês terem uma ideia, os hieróglifos egípcios são mil anos mais modernos que a escrita Cuneiforme. Essa escrita tem esse nome porque era feita em tabuletas de argila com uma espécie de cinzel ou estilete que deixava marcas em forma de cunha. A escrita Cuneiforme era originalmente ideográfica, isto é, representava conceitos, mas depois passou a ser silábica. Cada sinal representava uma sílaba da língua. Só que muitos documentos em escrita Cuneiforme misturam os dois sistemas, o que torna ainda mais difícil a decodificação. Esse sistema, que não dá para chamar de alfabeto, foi adotado por muitas línguas, com fonéticas muito diferentes umas das outras. Com isso, o conhecimento desenvolvido na tradução de certas tabuinhas nem sempre era aplicável a outras tabuinhas. O resultado é que grande parte dessas tabuletas permaneceu durante séculos sem tradução, até que surgiu a inteligência artificial. Pois é, uma equipe de pesquisadores israelensas da Universidade de Tel Aviv utilizou um modelo de aprendizado profundo para traduzir textos na língua acadiana com alto grau de precisão. Acadiano ou acadio é uma antiga língua semítica, portanto da família do árabe e do hebraico, que substituiu o sumério e foi inclusive falada no império acadio, que existiu na Mesopotâmia de cerca de 2300 até 2100 anos antes de Cristo. E também foi falada no império assírio e no império babilônico. Mas o acadio foi falado desde 5 mil anos atrás, até cerca de 100 anos depois de Cristo. A língua acadia é o idioma mais antigo de que se tem conhecimento. Existem centenas de milhares de textos acadianos falando sobre história, política, economia, ciência e a sociedade da antiga Mesopotâmia, mas pouquíssimas dessas tabas já foram traduzidas. Pois a inteligência artificial apresenta uma precisão surpreendente na tradução de textos acadianos, tanto burocráticos quanto religiosos. Só que ela falha bastante em textos literários e poéticos por razões que é fácil deduzir. Afinal, todo mundo sabe que o poeta sempre diz uma coisa querendo dizer outra, né? É a famosa linguagem metafórica. Nesses casos, a inteligência artificial alucina, ou seja, produz frases perfeitamente gramaticais em inglês, mas que não fazem nenhum sentido. Mas em textos denotativos, a tradução é mais fácil, porque a linguagem é mais literal e segue certos padrões fixos. Além disso, como ainda não dá para exigir muito da máquina, a inteligência artificial se sai melhor com frases mais curtas. Tipo até 118 caracteres. Lembrando que, no cuneiforme, um caractere não é o mesmo que uma letra. Pode ser uma sila ou mesmo uma palavra inteira. Portanto, 118 caracteres têm muito mais informação do que 118 letras do nosso alfabeto. O modelo utilizado pelos cientistas realiza dois tipos de tradução. O C2E, isto é, do cuneiforme para o inglês, e o T2E, que primeiro translitera do cuneiforme para o alfabeto latino e depois traduz. Essa segunda modalidade é a que produz os melhores resultados. A inteligência artificial foi usada inicialmente para transliterar do acadio cuneiforme para o latim, o que antes era feito manualmente pelos arqueólogos, e mostrou uma precisão de 97%, simplificando o processo. Já outra versão do modelo faz a tradução direto para o inglês. Mas não fiquem assustados. O objetivo não é deixar a tradução nas mãos da máquina, e sim estabelecer uma colaboração homem-máquina, que permita acelerar o trabalho dos pesquisadores, em que a inteligência artificial faça uma primeira tradução, e depois os pesquisadores referem a tarefa feita pelo programa. O acadiano se divide em diversas variedades, de acordo com a região e o período histórico. O acadiano antigo, de 2500 a 1950 a.C., o babilônio e o assírio antigos, de 1950 a 1530 a.C., o babilônio e o assírio médios, de 1530 a 1000 a.C., o neobabilônio e o neoassírio, de 1000 a 600 a.C., e o babilônio tardio, de 600 a.C. a 100 d.C. Em 2011, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Chicago publicou um dicionário de acadiano em 21 volumes. Gramaticalmente, o acadiano é bem semelhante ao árabe clássico, com substantivos e adjetivos que variam em gênero, número e caso. São dois gêneros, masculino e feminino, e três formas de número, singular, plural e dual, usado para falar sobre pares de coisas. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divulgue aos amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!